Sabe aquele momento que tu se pergunta, por que cara? Por que que tu fez isso no passado? Pois é, anos atrás eu gostava de uma menina que era do sétimo ano do fundamental. Como eu era maluco das ideias, doidão, cabeça broca, eu pensei, como que eu posso ficar mais próximo dela? Conversando, talvez? Não, que tal eu conseguir hackear o Facebook de um amigo próximo dela pra assim eu conseguir conversar com ela? Talvez seja uma boa ideia, né? Então vamos lá, esse aqui é o Gabriel, ele é um moleque meio extrovertido da sala, que falava tanto com as meninas quanto os meninos. E ele conseguia ter mais contato com as pessoas do que eu, um nerdola maluco que só ficava jogando Pokémon o dia inteiro. E aí galera, começamos aqui uma nova aventura de Pokémon Silver e Silver. E essa é a Bianca, que era a menina que eu gostava na época. E eu vou usar nomes fictícios pra não dar nenhum problema de processo de 15 mil reais na minha cabeça, beleza? E é isso. E é, foi isso que eu fiz, que você tá vendo o título. Eu cheguei no Gabriel, no chat dele e falei, opa, e aí mano? E ele mandou, ó, tudo bem? O que é que foi? O que é que tá acontecendo? E eu respondi, ah! Você já viu o novo Facebook, mano? Eu vou te mandar um link. E só um adendo sobre isso, você deve estar pensando, tipo, pô, não é possível que ele caiu num papo de Facebook 2. Cara, por incrível que pareça, sim. Naquela época ninguém pesquisava sobre nada, então, tipo, você podia inventar qualquer coisa que as pessoas iam clicar. Ninguém sabia os videogames que estavam lançando, era muito difícil, não tinha shorts, não tinha TikTok, não tinha muito canal no YouTube. Quando tinha, muitas pessoas ainda não acompanhavam, tá ligado? E aí, pessoal? Tudo bem? Então, sendo assim, eu usei a ideia do Facebook 2. Mas, enfim, eu tinha mandado o link pra ele e, tipo, era um daqueles sites que copiavam o visual do Facebook. E quando a pessoa tentava logar, os dados que ela colocou nas barras de texto pra logar iam pra outro site e ficava público. Pra quem tivesse esse outro site, pudesse ver todo mundo que tava clicando em logar desse link. Então, a ideia era você fazer seu amigo logar nesse Facebook falso pra ele mandar os dados dele pra outro site que ficava as respostas. E eu tava lá, tipo, me coçando pra caralho, só esperando o nome dele aparecer. Porque na época, tipo, ainda hoje, né, muita gente usa o próprio nome, .gmail.com. E aí, quando eu vi o nome dele na lista, eu fiquei, caralho, o que que eu tô fazendo da minha vida? E era uma lista gigante que ia se atualizando com o tempo e, automaticamente, e eu penso hoje, isso é muito doido, cara. E aí, beleza, com os dados dele, eu consegui entrar no Facebook dele e aí começou o meu plano, mano. Meu plano infalível. Eu comecei a conversar com a menina do Facebook dele e mandei um, Oi, Bianca, como é que você tá? Você tá bem? E ela mandou, tô sim, o que é que houve, Gabriel? Ah, eu só queria te perguntar o que é que você acha do Breno, sabe? Mano, nesse momento, eu senti tanta vergonha. Por que que eu tava hackeando um amigo pra falar de mim mesmo pra uma menina que eu gosto? E aí, depois de conversar com ela, eu saí da conta dele. Porque eu fiquei, caralho, o que é que eu tô fazendo, né? Eu fico com medo de dar alguma merda. Eu saí um pouquinho triste, porque eu percebi que ela não ligava muito pra mim. Então, eu só, tipo, fui dormir. Qual que é que você vai dar? Um Muay Thai. Um Muay Thai? Um Muay Thai que se chama... Um Muay Thai é um... Em vez de você voar pra lá, você voar... Mas, no dia seguinte, ia ter um passeio da escola pra um parque aquático que rolava uma vez por ano aqui na minha cidade. E o Gabriel e a Bianca, eles iam pra esse parque aquático. E, por algum motivo, eles estavam muito mais próximos que o normal. E eu percebi que eles estavam falando sobre o Gabriel ter sido hackeado. E ele perguntando pra ele mandar alguma mensagem pra ela, sabe? E eles acabaram que eles ficaram muitos mais próximos. Próximos pra caralho por causa dessa situação. E, principalmente, porque ela ficou com muita pena dele. Tipo aquelas cenas de anime que a menina fica com pena do cara e acaba ficando com ele. E eu lá, só ouvindo, ninguém tinha entendido todo o plano que eu tinha feito pra, no final, não funcionar pra nada. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Cara, se esse vídeo for bem no YouTube, se pá, eu tento até considerar criar um canal de animação. Então, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve, indica pra algum amigo. Porque esses vídeos dão trabalho pra caramba. Eu já tô há cinco dias fazendo ele. Então, muito obrigado por assistir. Deixa o like. Deixa um comentário. O comentário é muito da hora. É nóis. E, se você quiser enviar alguma fanart no meu personagem, manda lá no Twitter ou no Instagram. E é isso. Um abraço, pinguim. Vou voltar pro iglu. Tchau. Tchau. Tchau.